O futuro será em finanças centralizadas? E o que isso significa? O que é a DeFi? Como funciona? De onde veio? Como se alimenta? Como se reproduz? Entenda agora no Propag Explica. Fala, galera! Eu sou a Morgana, aqui do Propag, e hoje vamos falar sobre as finanças centralizadas, ou, como é conhecido por sua sigla em inglês, DeFi. DeFi tem sido um dos assuntos do ano no mercado financeiro, sobretudo no universo cripto, e promete ser o futuro do setor. E se essa é a previsão do mercado, é importante aprender mais sobre esse sistema. Então, fica tranquilo, porque aqui você vai entender quais são os seus principais conceitos e como ele funciona. O conceito do DeFi é relativamente simples, e o seu próprio nome já diz para que veio. A ideia de finanças centralizadas é criar um ecossistema financeiro alternativo ao tradicional, em que é possível retirar o intermediário da transação. Imagina se você pudesse pegar um empréstimo sem precisar ir ao banco, passar por toda a análise de crédito e fechar um contrato com garantias. É isso que as finanças centralizadas prometem. E que tipo de produtos funcionam em DeFi? A ideia é que todas as transações financeiras, como acesso ao crédito, a investimentos e a seguros, possam ocorrer dentro de plataformas de redes centralizadas. O conceito é até fácil de entender, né? Mas vamos ir mais fundo nesse conceito básico do DeFi e saber como essas operações são feitas? As primeiras perguntas que ficam são como esses intermediários, como bancos e corretoras, podem ser substituídos na prática? Quais são os agentes desse ecossistema? O ponto de partida para entender o básico de como o sistema funciona é saber quais aplicações tecnológicas estão por trás dessa ideia de operar sem intermediários. Afinal, são elas que, na prática, substituem os agentes do mercado. Nesse sentido, três tecnologias se destacam como infraestrutura base das finanças centralizadas. São elas o blockchain, as stablecoins e os contratos inteligentes. Vamos começar pela blockchain, que é a infraestrutura básica de todo esse sistema. Ela é uma espécie de banco digital de dados, onde as operações de DeFi ocorrem. A blockchain tem esse nome porque em inglês equivale à junção de cadeias e blocos. Ou seja, a ideia da blockchain é ser uma cadeia de blocos de informações criptografadas organizadas de uma forma sequencial. Cada bloco dessa cadeia é formado por um certo grupo de transações que são propostas para a rede e, de tempos em tempos, são enviados para validação. Se o bloco for validado, é adicionado à rede e não pode mais ser modificado. Quando adicionado, o bloco irá conter as informações do bloco anterior. E, por esse motivo, eles se tornam não apenas sequenciais, como também imutáveis. Ou seja, ficam registrados na história dessa cadeia de eventos. É como se estivéssemos montando uma torre de Lego, toda encaixadinha, e conforme as peças vão sendo adicionadas, é impossível tirar a peça de baixo. Assim, conforme um bloco novo é adicionado à cadeia, tudo que veio antes dela se torna imutável. Traduzindo para o cenário digital, o registro de informações na blockchain guarda informações criptografadas sobre a propriedade de ativos e transações realizadas. Já a validação das transações depende dos chamados mecanismos de consenso, processos que os usuários precisam executar para garantir que as informações batem em todos os nós, viabilizando o prosseguimento da transação. Você que está aprendendo sobre o mundo cripto já deve ter ouvido falar do termo mineração. É como é chamado esse processo para estimular os usuários a se envolverem e programarem essas novas informações. Agora, você já entendeu onde acontece. Mas e qual é a moeda usada para fazer transações no ecossistema DeFi? De forma geral, são as stablecoins. Elas têm esse nome porque são moedas digitais projetadas para terem maior estabilidade. E para isso, buscam paridade com algum ativo real, como o dólar, por exemplo. Ou seja, o valor dela é para ser menos volátil do que o de outras criptomoedas no mercado. Recentemente, o mercado descobriu que isso não necessariamente é verdade. Mas a gente vai te explicar isso em outro vídeo, tá? Vamos colocar o link aqui para você poder conferir. O papel das stablecoins nas finanças centralizadas é para ser equivalente ao do dinheiro nas finanças tradicionais. São um meio de troca e reserva de valor viabilizando as negociações. Então, para deixar menos abstrato os papéis da blockchain e das stablecoins até aqui, a ideia é, a pessoa, ao invés de ir a uma instituição financeira tradicional para realizar suas transações, recorre a uma plataforma que opera em blockchain. E ao invés de usar o real, o dólar ou alguma outra moeda, elas usam alguma stablecoin. E é só isso? Mas, Morgana, e toda essa questão do intermediário? Acabou? Como é que fica? Ah, é aí que entram os contratos inteligentes. Bem, não basta só entrar e fazer as transações, né? Precisa de alguma forma ter como definir as regras do jogo. E os contratos inteligentes são a tecnologia responsável por essas definições. Eles são algoritmos que garantem o cumprimento automático de ações acordadas previamente, em uma lógica de se, quando, então. Ou seja, toda a parte burocrática é realizada através da programação, que uma vez anexada à blockchain, ela se torna autoexecutável e imutável. São, então, uma espécie de contrato digital automático, só para ficar mais lúdico. Mas não é exatamente um contrato, viu? Ou seja, todas as condições pré-determinadas no contrato, como prazo, valor e data, não irão poder ser alteradas após iniciadas. Como as ações de cumprimento do contrato são desencadeadas automaticamente, em teoria, a necessidade de intermediário é neutralizada e a transação peer-to-peer é viabilizada. São os contratos inteligentes que proporcionam soluções financeiras, como empréstimos, hipotecas, investimentos, entre outros, sempre estabelecidos diretamente entre as partes envolvidas, de forma descentralizada, abrindo mão de uma instituição financeira funcionando como terceira parte envolvida para garantir o cumprimento das cláusulas. Em resumo, DeFi é o ecossistema em que tecnologias descentralizadas são usadas como substitutas para os agentes tradicionais do mercado. Isso tudo é organizado de forma que a blockchain é onde as transações acontecem. As stablecoins é o com o que, ou seja, a moeda transacionada, e os contratos inteligentes são o como, que definem as condições e termos das operações. Agora que você já entendeu o que são as finanças centralizadas, vamos entender quais os principais produtos e serviços oferecidos? Calma, é muita coisa e vale um vídeo inteiro só para isso. Então já se inscreve lá no canal, ativa o sininho e não perca os nossos próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, galera!